Bom dia, sou a professora Luane, do quarto ano do CEP Francisco Solano Trindade. Hoje eu trago para vocês uma atividade prática de confecção de um pião para tabuada. Para isso nós vamos precisar de um CD, uma bolinha de gude, uma tampinha de garrafa pet, fichinhas com os numerais, cola quente ou qualquer tipo de cola instantânea e um pedacinho de fita adesiva. Para começar, iremos numerar o CD de 0 até 9. Acabei de numerar, vou pegar a minha bolinha de gude e vou colar na parte de trás, ou seja, no oposto dos números. Aperto bem para ela ficar bem presinha. Prontinho. Virei de novo o meu CD. Vou colar agora a tampinha. Nessa hora aqui, é importante vocês pedirem a ajuda de um adulto para realizar essa parte aqui, que pode ser perigosa para vocês, tá? Colei. Vai ficar assim. Agora, eu escolho qualquer número da fichinha. Aqui eu só numerei de 2 até o 5, mas isso aqui eu posso numerar até 9, até 10. Isso aqui que vai determinar a tabuada que nós vamos fazer. Aqui eu vou pegar uma fita durex, um pedacinho de fita adesiva, e vou colar aqui em cima. Prontinho. Agora, eu vou girar o meu pião. Girei meu pião. Parei o meu dedinho. Parei em qual número? Parei no zero. Aí eu faço a pergunta, quanto que é duas vezes o zero? Pensou? Respondeu? De novo. Duas vezes o sete. Quanto dá? E assim vocês vão brincando. Pode brincar com a família, chamar quem está dentro de casa, junto com vocês, para poder brincar. E lembrando, essa atividade é para todo o quarto ano. Da turma da Tia Luane e da turma da Tia Neisa. Vou ficar muito feliz em ver a participação de todos vocês. Continue em casa, que em breve estaremos todos nós juntos. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.